Foi por volta de uma e meia da madrugada quando os policiais da equipe Força Tática da Companhia Independente do Promorar, comandada pelo Tenente Gerson Santana, receberam um chamado que uma pessoa estava disparando arma de fogo em via pública na região do Porto Alegre, também na Zona Sul de Terezina. Chegando lá, os policiais foram recebidos a tiros. A gente vai conversar com o Tenente Gerson Santana para saber quem era essa pessoa, porque temos a informação que se tratava de um policial militar. A gente vai tirar essa dúvida agora. Comandante, era um policial aqui do estado do Piauí que, inclusive, atirou contra os policiais da Companhia Independente do Promorar ou era um policial de um outro estado que estava aqui? Bem, nós recebemos a informação por volta de uma e meia da manhã que havia um disparo de arma de fogo ali na região do Porto Alegre. Chegando até o local, nós constatamos que era um policial, né? Um policial militar, um soldado da polícia do Maranhão, do sétimo batalhão do Maranhão. E conseguimos efetuar a prisão dele. Ele estava muito nervoso, apontando a arma policial, apontando a arma para a gente e tal. E conseguimos dominar ele, tomar a pistola e conduzir até a Santuário Flagrante. Ele foi autuado em flagrante. Entramos em contato com a guarnição do décimo primeiro batalhão comandado pelo Tenente Wesley, que veio até a Santuário Flagrante e conduziu o policial até a companhia do décimo primeiro batalhão do Maranhão. Ele foi autuado por disparo em via pública e embriaguez ao volante. Ele disparou de três a quatro tiros em via pública, né? Quando nós chegamos ao local, ele estava muito nervoso, dizendo que alguém tinha mexido com a namorada dele e tal. E ele com a arma em punho, pedindo que ele soltasse a arma, ele com a arma em punho, em punho. Não sei que um soldado chegou, nós chegamos por trás e conseguimos efetuar a prisão dele. Mas ele estava muito nervoso. O policial foi identificado como sendo um Lennon Watson Silva Barros. Ele foi encaminhado até a central de flagrantes em Teresina. Com imagens de Ribamar, Chico Filho, na Mira da Notícia.